E aí galera, essa partida aqui agora, a gente tem que jogar muito sério Porque ó, a primeira partida eles foram primeiro, a segunda partida nós matamos quanto? Eu matei 8 e você matou 6, isso dá quanto, compreendendo? Não sou de exatas 14 Ok, só quando o canal falou que é 14, é porque é 14 Ó, ó, o colete é meu Ai, eu não queria pegar Morri, morri, vem cá, vem cá Nossa, eu perdi meu colete 3, isso é mó, botou Ai, colocaram outra mina, vem Carolina Se eu morrer Só as costas, só as costas Obrigada, você é uma amiga, mina Que merda, eu sempre olho se tem mina Quem com mina fere, com mina... Com mina será ferida Ah, o cara aqui É salvinho, é salvinho, é salvinho, agora você mata Porque você é muito boa No Sem colete, você vai ver Babi Babi Deitei, deitei, deitei Na verdade você papou, mas eu vou relevar Sim, mas eu salvei a sua vida Não tem arma de rush, nem sei porque eu rushei Boa, Carolina Que isso, eu tô muito doida Que pena Não, troquei, troquei, troquei Ah, não, não Ah, cadê minha, cadê minha scar? Ué? Não vem que eu já tava com os caras antes, não vem Vai parar de graça Nossa, troquei tudo Não tô dizendo nada Que pena Caralho, tá muito Vem, Carol, vem, Carol Calma, amiga Vai que eu vou flanquear, isso Vai, vai, tira que eu tô flanqueando Ai, 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 Carolina Carolina, você tá deixando atirar em mim, velho Que que eu tô te deixando atirar, doida? Ah, sim, ele me deu um capão, Carol Deitei, deitei, deitei Muito minhado o outro Onde tá o outro? Tá dentro do barracão Não, acho que eu marquei Dentro do golpão É que, tipo, pra mim tá aparecendo Que tá atrás de ti a setinha vermelha Vou botar, então Esse aqui eu finalizo Pode deixar Finalizei já Tá, eu vou Passar aqui Tá sendo Não tô vendo ninguém Ele já vazou Tá lá na casa de madeira lá atrás Casa de madeira lá atrás Não, deixa ele vazar Tô indo atrás dele também Notivision Nenhuma? Aqui, daqui comigo Ok Não, cair no meio não Vem, 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 vem Um tiro Boa Tá vendo o delay que tá dando? Eu não vi Tipo, eu falei um tiro Só que eu tinha matado ele já E pra mim Ah, sim, foi mesmo Foi mesmo Pega o pador aqui, Carolina Vou pegar Calma, você tá muito apavorada Carolina, pega o pador aqui Carolina, pega o pador aqui Meu Deus Carolina, dá pra você pegar o pador aqui? Que menina chata Carolina, por favor Dá pra você pegar o pador aqui? Filha da mãe Não Não, não 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 fala mais comigo Você caiu Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Carolina Eu gosto tanto de você, Carolina Carolina Se você quer meu colete Deixa eu dar meu colete Deixa eu dar meu colete Uau Tem um colete 4 blindado no chão aqui Pega aqui Tá aqui, ó Achei aqui Vem cá Carol Você vai perder Tem um colete 4 no chão aí Eu nunca achei isso na vida Eu achei Tô te dando Meu Deus, velho Que isso Ingrata Grata ingrata Carol Tô escutando o tiro de silenciador Se você morrer Eu vou te salvar, entendeu? Não preocupa Carolina Dá pra você repassar a calma Então eu vou dar o agente para o speed E vou lá jogar Caralho, tem um padô aqui, ó Fica com o remédio em mim Foi a galera da live que pediu Nem fui eu Então tá Eu vou morrer por você Tem muito cara aí Ah, não Quero brincar mais, não Ih, vai morrer Você vai morrer Tchau Tá vendo como é que eu sou boa? Tô te ajudando Tô te ajudando, Carolina Viu que eu te ajudei? Você não tem o colete Mas você tem a mim Ai, meu pai Eu sou amiga Muito amiga Tem um monte de cara aí Tinha só dois Cara, você não vai conversar comigo mais Tem um padô ali Eu te dou o padô Pega o padô Não, eu já tô colando de quatro blindadas Não, pega Você não é faminha de padô? Pega Eu não sou Foi a galera da live aqui Pega a faminha de padô Pega a faminha de padô Pega lá Carolina Tem um padô aqui Vem cá agora Você vai vir no carro agora Carolina Desculpa Não entendi Desculpa, Carolina Olha aqui, ó Desculpa Foi a galera da live Desculpa Nossa Ah, tô tomando Meu Deus Escapa Eu não estou de mão Quebra o primeiro gelo Vem, vem Vou tentar finalizar Ah, não dá pra finalizar Quebra o gelo Não, correu Nossa, mano Caraca Carro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fica aí no carro Acabou falando que é eles Ah, fica aí Cada mãezinha, viu Quase me deitou Quase deitou Um tiro Quase pode, tá Tá quente Não viu, caralho Quase deitou Vou vir aqui por baixo Uhum É um só Dois Acho que eles não me viram aqui embaixo Não viram Quase pra mim Ai, puxou Puxou por debaixo Um tiro Caraca, meu irmão Jogamos muito doido Muito Muito Real Que isso, meu pai Nossa, puxou por debaixo Você é louco Tinha que eu ia morrer Ai, tô tomando, tô tomando Não, 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 não Como aí, como aí, de onde você tá levando Eu não sei Como não sabe Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Tem um delinquente na ponte Humilhante Humilhante Tô vendo Marquei ele Mano, eu escutei carro aqui atrás, velho Não é atrás Acho que é lá embaixo Marquei Ah, tá roxando Nossa, velho Mentira, velho Tentei um Calma, Carolina 140 Ele tá aqui dentro Quebra ele E é isso, Carol Boa Ah, a gente teve um delay aqui Mas a gente recuperou a postura Só confia que que hoje Boots Tem ponte Embaixo da ponte Ele tá mais ou menos Um tiro Não, eu dei um tiro Não foi, não Era um tiro, Carol É outro, é outro Ok, ok, vi Mas ele vai ter correndo Da ponte você matou Não avança Matei, eu da ponte eu matei Mas não avança que ele vai ter correndo Por favor Não Quase foi Qual foi? Botou gelo Quebra o gelo dele Vai quebrar Caiu, caiu, caiu Vai cair Calma Cadê o cara Costa, Zé? Não mataram Quebra o gelo Quebra, que tá muito meia O cara aqui Que tá atirando em mim Agora sentai nojentei Pra avançar Tô só O pó Vai me dando cover aí Minha filha Que eu tenho que gelar Tô gelando Raja Seu gelo foi na frente Na outra Miei, miei, miei Miei pra caramba Miei pra caramba Poxa Tá miado, véi Eu tô aqui Uma pro Uma pro Pra chorona Toma aí Você só me trollou Você só me trollou Pujo Estou bolada Mano, para cara Nossa, hoje eu tô amassando Estou boa Não está me bolada nada O que a gente ganhou essa parte? Tchau